Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni e hoje eu trago para vocês aqui sobre o BTLG, o Fundo de Logística do BTG Pactual. Quero lembrar a todos vocês, mais uma vez, de compartilhar o vídeo, assinar o nosso canal e acessar todo esse material aqui que o pessoal da Suno disponibiliza nos comentários, tá bom? Então, recebemos algumas perguntas, então a gente vai falar sobre um pouquinho aí o BTLG. Lembrando que esse fundo nasceu há mais de 10 anos, já tem 9 emissões de cotas, ele nasceu lá atrás, é o antigo TRXL, que era o Fundo de Logística da TRX, que hoje está com outro projeto, que é o TRXF, e o TRXL foi então levado ao BTG e de lá para cá o fundo já aumentou mais de 10 vezes o seu patrimônio, várias emissões foram feitas, aqueles imóveis originais, hoje eles são bem mais diluídos dentro da participação, então a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho de informação para vocês sobre o BTLG11. Então vamos à primeira pergunta, o pessoal sempre fala, vale a pena comprar, aportar no fundo com PVP alto? Bom, primeiro, lembrando que esse vídeo não tem nenhuma intenção de representar compra ou venda do fundo, o que eu quero dizer para vocês é que hoje ele negocia com cerca de 15, 16% de ágio sobre o valor patrimonial e como vocês sabem a minha opinião, em fundo de tijolo não se deve olhar exclusivamente o PVP para se fazer uma compra ou uma venda. O PVP tem que ser analisado dentro de um contexto e o BTLG é um fundo que tem potencial bem interessante no médio e longo prazo, considerando o seu portfólio atual, considerando, a gente vai até falar um pouquinho sobre a ABL, como é que ela está posicionada hoje, então a gente tem que sempre olhar o contexto para tomar uma decisão. Indicador indica, mas não decide sozinho, ainda mais em fundo de tijolo. A gente vê também o inverso, vários outros fundos, não é o caso aqui do BTLG, que às vezes negociam com 30, 40% de desconto e por quê? Que às vezes o investidor não quer investir, porque tem um contexto, você tem sempre que considerar isso. Então, fica essa sugestão e fica essa dica, não só sobre o BTLG, como os fundos de tijolos em geral. Olhe o contexto, olhe os ângulos que levam a você decidir ou não pelo fundo, e não exclusivamente pelo PVP. O gestor está apresentando os relatórios de forma mais clara? Essa pergunta é muito boa e sim concordo, eu acho que o BTG tem avançado com relação à transparência dos relatórios, e o BTLG, na minha visão, é um dos melhores relatórios hoje da casa, da gestora, tá bom? Quando a gente compara até com outros fundos, como o próprio BRCR, que é um fundo importante, né? Praticamente é o carro-chefe da gestora, o próprio BCFF. Então, eu acho que o BTLG hoje tem um nível de informação bem interessante, com absoluta certeza, e vem melhorando, tá bom? É o FII de logística com maior potencial? Eu não sei te dizer se é o maior potencial, mas eu diria que é um dos maiores hoje do mercado em termos de valorização, em termos de possibilidades de incremento de distribuição no médio prazo, em termos de projeção de portfólio mesmo, eu acho que sim, tá bom? Eu acho que o BTLG, ele entrou num caminho agora que é bem importante, ele já figura entre os mais importantes, falou de mercado hoje 1.5 bi, e claro que pelo patrimonial é um pouco menor, mas ele já o coloca numa posição de destaque, né? O fundo já tem praticamente 92 mil cotistas, né? Até o informe mensal tá dando 92, o último relatório veio 84, mas o informe mensal normalmente é o mais atualizado, então 92 mil cotistas já é bem relevante, né? Então tem uma vacância financeira bem controlada aí, de 1.3, uma média, isso aqui é muito importante, uma média de contratos em 7,6 anos, então isso é muito importante, dá bastante conforto para o fundo, né? E com o yield aí caminhando para 6,7, 7%, então quando você olha o conjunto da obra, eu posso dizer que sim, é um dos fundos com um importante potencial aí, de novo, não estou falando de cotação exclusivamente, eu estou falando daquilo que o fundo pode se transformar, tá bom? Então, quais as perspectivas futuras com essas novas emissões? Eu acho que é a consolidação do portfólio logístico, a presença em São Paulo, né? Então fica muito evidenciado isso pela gestão do fundo hoje, né? Então até uma próxima pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do raio 30, mas o fato do fundo hoje ter basicamente todo o seu portfólio em São Paulo, no estado de São Paulo, já o deixa bastante defensivo quando a gente olha para o longo prazo, né? Então estas emissões que foram feitas recentes, e o que a gente imagina que possa ser as novas emissões, é essa consolidação do portfólio no estado de São Paulo, que é bastante defensivo quando a gente olha por esse ângulo aí, tá bom? Então a próxima pergunta é exatamente, olha, 48% da ABL no raio 30 de São Paulo, o torna um dos melhores fundos logísticos. Então, de novo, eu não quero aqui dizer se é o melhor, se não é, porque eu acho que uma análise tem que ter transversabilidade, né? Ou seja, você transversalidade, você tem que entender que há várias formas de você interpretar um fundo como sendo o melhor. Eu nunca gostei dessa o melhor, eu sempre acho que tem que se pensar num portfólio. Então hoje, estar com praticamente metade da ABL no raio 30 de São Paulo, e quase 90% do fundo, 85%, 90% do fundo no estado de São Paulo, o deixa bastante defensivo, tá? Então acho que isso é um ponto muito importante de ser avaliado, e a gente sempre tem que ter em mente que essa ideia do gestor, em dar essa robustez ao portfólio, né? Que hoje tem uma vacância física aí de 8%, e, de novo, a vacância financeira é menor, como eu disse há pouco, né? Em 1,3%, porque ela ainda tem uma renda garantida com bastante folga. Então, veja como o gestor tem tempo para trabalhar, uma aquisição recente que foi um ativo em Jundiaí, praticamente todo é locado aí, né? Então isso é muito importante para o gestor ter, reforçar a qualidade do portfólio, né? O fundo possui ativos refrigerados, sim, né? Como vê isso? Eu acho que ter um ativo ou outro refrigerado não me parece problema, porque, de fato, o ativo refrigerado é mais específico, né? Esse do fundo é o locado para BR Foods, em Fortaleza, então, de fato, ele incomoda um pouco se você olhasse isoladamente, mas, por outro lado, você vê a importância do ativo, a importância do ativo para a operação em Fortaleza, né? Então, hoje, esse imóvel representa cerca de 10% das receitas, e o ativo refrigerado, ele sempre tem uma característica de você ter uma exclusividade ali da negociação, né? Então, não seria fácil repor? Obviamente que não, mas, por outro lado, também é uma das principais operações da BR Foods ali no Nordeste. Então, eu acho que o fundo, à medida que ele cresce, abre esse espaço para esse tipo de aquisição, para esse tipo de operação, tá? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Bom, seguindo em frente aqui na nossa próxima pergunta, é um fundo muito endividado? Pelo contrário, ele tem aí ativos de 1,4 bi e a IPL em 1,3 bi, então, são pouquíssimas obrigações, tem um CRI de 53 milhões, você vê que é pouco representativo, e ele tem algumas outras obrigações. Então, no total, cerca de 10% de endividamento, seja via CRI ou mesmo obrigação passivo que vai ser cumprido aí no médio prazo. Então, eu acho que é bastante confortável, o caixa é bastante confortável também, então, não vejo isso como um problema, pelo contrário. Um ponto de atenção. Bom, boa pergunta, né? Eu acho que todo fundo tem seus riscos, e aqui não seria diferente, né? Começar pelo fato de que cerca de 10, 11, 12% da ABL são imóveis industriais, que vem lá atrás ainda da época do TRXL, tá bom? Então, ativos industriais, aí sim, são ainda mais específicos do que só refrigerados, né? Então, esses ativos industriais é algo que, na minha visão, o gestor, em algum momento, ele pode, inclusive, fazer o giro, vender. Eu acho que, como esses são ativos antigos, eles estão marcados dentro do fundo a preços bem anteriores do que são negociados hoje. Então, teria um generoso ganho de capital para ser absorvido. Mas isso é só uma opinião, é só uma visão, é aquilo que eu acho que poderia acontecer, tá bom? Então, eu diria que um ponto de atenção é justamente esses ativos industriais. Temos aí, hoje, cerca de 12% também de contratos que vão vencer em 2022, mas é algo, como eu disse, praticamente 90% da ABL em São Paulo. Então, eu acho que o fundo tem boas condições de renegociar aí, sobretudo pelo fato de que o setor logístico ganhou muito espaço e ainda vem a ganhar muito espaço depois da pandemia. Acho que a pandemia acelerou o processo de consolidação das operações logísticas no Brasil. Então, é importante que se monitore, né? O ativo, especificamente, ali, que eu acho que merece uma atenção especial, como você está perguntando, é um ponto de atenção, é o ativo da Itambé, que apesar de estar muito bem localizado, ainda é um padrão construtivo antigo, tem algumas limitações construtivas, algumas limitações de acesso. Então, assim, eu acho que é importante que a gestão consiga renegociar bem esse contrato e consiga, como eu disse, fazer uma boa gestão ativa aí do ponto de vista de girar o portfólio e capturar os ativos que, na minha visão, tendem a ser aí o futuro, né? AAA, com especificações técnicas mais modernas. Então, é possível que isso seja aí o futuro de BTLG11, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Mais uma vez, lembre-se de compartilhar o vídeo, assinar o canal e acessar tudo isso aqui que o pessoal da SUMO coloca para a gente na descrição aqui, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!